Antigo O processo de mumificação usado pelos antigos egípcios era sobretudo um ato cerimonial. Os diferentes tipos de mumificação levavam em consideração a posição social e a riqueza do falecido e chegavam a incluir animais. O mais caro deles era reservado ao faraó e à família real, bem como a alguns dos mais abastados membros da corte. O primeiro passo era a limpeza. Assim que os corpos chegavam ao local da mumificação, eles eram colocados em mesas inclinadas para drenar os fluidos corporais. A seguir, eles eram limpos por sacerdotes até ficarem prontos para o processo de purificação. A purificação começava com uma alibação de água sagrada, então os sacerdotes fumigavam o corpo com resina de terebinto. Após o ritual de limpeza, os sacerdotes usavam óleos, especiarias e essências para purificar ainda meticulosamente removidos. Após a devida purificação, os embalsamadores removiam os órgãos seguindo procedimentos muito específicos. Primeiro, extraíam o cérebro inserindo uma colher pelas narinas para quebrar o oço etimoide. A seguir, com a ajuda de uma espátula, tiravam todas as partes do cérebro que conseguiam. As partes restantes eram extraídas após um processo de liquefação, realizado com o emprego de um líquido cáustico. Uma vez esvaziada, a caixa craniana era limpa e desinfetada com vinho de palma e, a seguir, recheada com pedaços de linho e resina liquefeita. Depois de cuidarem do cérebro, os embalsamadores faziam uma incisão no flanco esquerdo e extraíam com calma as vísceras. O interior do corpo também era limpo com vinho de palma, então os embalsamadores enchiam o ventre com mirra pura, canela e outros perfumes e suturavam a incisão. As vísceras removidas eram lavadas com vinho de palma e recobertas por ervas trituradas antes de serem colocadas em vasos canópicos. Os vasos canópicos eram acomodados perto do sarcófago ou guardados em um baú próximo. Primeiramente, as vísceras eram embrulhadas em um tecido e colocadas nos vasos. Conforme o ritual foi se sofisticando, foram adicionados ao processo ungüentos, especiarias e até a... No Império Novo, os vasos canópicos assumiram a aparência dos quatro filhos de Horus. Eles eram considerados como protetores das vísceras. Cada um deles tinha sua própria guardiã, uma divindade dos mortos. Imseti, o deus com cabeça de homem, protegia o fígado e era protegido pela deusa Isset. Hapi, o deus com cabeça de babuíno, protegia os pulmões e era protegido pela deusa Neftes. Duamatef, o deus com cabeça de chacal, protegia o estômago e era protegido pela deusa Nith. Por fim, Kebesenuef, o deus com cabeça de falcão, protegia os intestinos e era protegido pela deusa Serket. O natrão é um mineral natural que se encontra em evaporitos. Essas rochas sedimentares são compostas de sais minerais e eram extraídas dos leitos de lagos egípcios. Os embalsamadores usavam o natrão para secar a carne e deter o processo de putrefação do cadáver. Quando o corpo estava limpo e eviscerado, o falecido era coberto com natrão por cerca de 40 dias. Uma vez dessecado, o corpo era preparado para ser envolto em tiras de linho. Após ter sido completamente dessecado pelo tratamento de natrão, os embalsamadores untavam e pintavam o corpo e, às vezes, até adicionavam uma peruca. Muitas vezes eles usavam um preparado antisséptico à base de rena para dar ao corpo uma aparência mais vívida, além de prepará-lo para resistir ao mofo e aos fungos. A seguir vinha a fase que dava às múmias sua aparência mais conhecida, o enfaixamento. No início, cada parte do corpo era enfaixada separadamente. Os homens tinham os braços cruzados sobre o peito. Já as mulheres tinham o braço direito dobrado sobre os seios e o esquerdo esticado ao lado do corpo. Contudo, as técnicas evoluíram ao longo do tempo. No fim, o corpo inteiro era enrolado com os membros ao lado do corpo e técnicas de produção de faixas de linho cada vez mais sofisticadas e diferentes foram desenvolvidas. Além das joias e amuletos dispostos sobre a pele do defunto, também se inseria cuidadosamente amuletos na composição das faixas de linho. Cada amuleto tinha uma ligação com um mito ou uma crença relacionada ao renascimento. As máscaras eram uma parte importante dos adornos da múmia. Porém, as primeiras eram de madeira e muito caras. Logo, elas foram substituídas por máscaras criadas com a técnica da cartonagem. Essas máscaras eram produzidas com a sobreposição de diversas camadas de linho ou polpa de papiro em uma base feita de lama ou palha. A cartonagem foi usada para mais do que máscaras funerárias. Ornamentos e os caixões dos animais da época baixa também foram feitos dessa forma. A cartonagem evoluiu para cobrir o corpo inteiro da múmia durante a 22ª dinastia. As múmias eram colocadas sobre uma tábua dentro de um invólucro de cartonagem que era atado por um cordão na parte posterior. Esta técnica era muito barata e visualmente agradável, tornando-se muito popular em todas as camadas da sociedade. Em geral, os invólucros de cartonagem eram cobertos por inscrições e decorações policromadas que especificavam os nomes e os títulos do falecido, retratavam cenas da vida cotidiana ou recebiam decorações especificamente funerárias. Isso foi um presente para os egiptólogos que desejavam conhecer os ritos funerários do Antigo Egito. Assim que a múmia estava devidamente enfaixada e adornada, os embalsamadores iniciavam a cerimônia da abertura da boca. Esta cerimônia era uma etapa fundamental do processo funerário. Seu objetivo era ressuscitar o defunto ou dar vida a um objeto que o representava. A abertura da boca era composta por nada menos do que 75 etapas diferentes. Ela exigia a aplicação dos mesmos olhos, ungüentos e perfumes usados durante o processo de mumificação. Às vezes, a maquiagem também fazia parte do processo. A última etapa deste longo ritual era o ato de tocar a boca com um enxó para incutir simbolicamente o sopro da vida no corpo inerte. Sua realização era reservada a um grupo muito específico de pessoas. Os sacerdotes que usavam a máscara do deus Anubis, um parente próximo ou pelo herdeiro do trono. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.